Esse menino tenta tirar grava e vai cair. É. É interpala, Tinei. Não precisa nem minuto, segunho. Bora. Se você, não tá cantando, tá cantando dois dedinhos, né? É. Ô, sério, pílula, oito. Como são os peixes? Vamos falar, vamos lá. E eu. Tem que ver com o peixe, né? Tem que ver com o peixe. Tem que ver com o peixe, né? Não. Volta aí, pode tirar. Um. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Trembro. Noclo. Vá. Vai, vai. Vai, vai. Três. Vá, vai. Vá. Vá. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 2, 3, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, que fala que ela diga para mim Dois, três, quatro, cinco, seis, oito, oito. Um through the door, and get into the car. Oito, nove, dez, dois. Dois vai, perto, um dos. Cinco, três, três, oito, nove dois Três, mais, um, dois, um Vai além, do céu e o mar A onda vem, eu estou amando além Nós, dez, e não te baixos Vem pra atrapalhar Ela vem se ela é de Deus, elas eu nunca fará Ela é parte da cidade. Não, é ruim, eu não me peguei A guerra